Todos nós somos reféns de um sistema racista, machista, capacitista, homofóbico e com tantos outros preconceitos. Mas a partir do momento que a gente se permite desconstruir para aprender o novo, a gente começa a entender que não é sobre nascer sabendo, mas sobre se permitir aprender. Eu acredito que esse respeito é o que a gente pode passar para as gerações mais antigas para que elas entendam que, independente da maneira que eu vivo, eu tenho total liberdade de sempre respeitar o outro. Eu acho que a palavra aceitação não cabe muito para esse discurso, porque é quando a gente aceita algo ruim. Mas sobre reconhecimento, a deficiência só é uma característica humana e é isso que a sociedade precisa entender. Ela não é algo a ser superado, porque ela é uma das milhares de características que eu tenho no meu corpo. Agora o preconceito a gente supera e esmaga. O nosso corpo não precisa se adaptar às coisas que nos circulam, mas sim às coisas que nos circulam, se adaptar às demandas do nosso corpo. Então eu acredito que as pessoas estão se permitindo sim aprender mais, mas ainda é um caminho muito longo e muito duro para a gente percorrer.